Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, a OS divulgou ali o gabarito oficial vinda por parte da sua organizadora. E ali, nesse momento, após as pessoas terem impetrado ali os seus recursos, muitas questões foram anuladas e tivemos ali uma mudança de gabarito. Então, galera, as questões que por enquanto, por hora, estão anuladas é a questão 2, 16, 22, 19, 27 e 47. Ou seja, 6 questões ali anuladas neste concurso da OS. E a questão com mudança de gabarito é a 47, que está causando ali muita controvérsia, porque os candidatos acharam que não deveria ter essa mudança, mas é a regra do jogo, galera. Então, você tem que aceitar muitas situações, porque conhecendo algumas bancas com esses meus anos ali de concurseiro, ela pouco muda o seu gabarito após o gabarito oficial. No entanto, a gente vê sim, como por exemplo, a Nucep, lá no Piauí, ela anular por duas vezes as questões depois dessa série de recursos que é impetrado. Então, calma, muita calma, muita gente já se sentindo ali eliminadas. A galera, pessoal, que está ali acima, acima de 28 pontos, de 28 pontos em diante, seja cota, seja ampla concorrência, tenha calma, cara, relaxe o seu coração, porque muita coisa pode mudar. O que eu tenho visto é, cara que estava eliminado, tá? Com ali, com as suas 20 questões, 22 questões, voltarem para o jogo. Mas ainda assim, eles não conseguiram alcançar ali as pessoas da ponta. Quem são as pessoas da ponta? Era a galera que estava com 30 questões em diante, tá? Quem estava com 30 questões em diante. Então, pessoal, acalme o coração, vão colocar novamente todo aquele trabalho no de olho, na vaga, que é o melhor termômetro, tá? Para concursos públicos, eles não costumam errar, tá? É uma excelente referência. Então, você ali terá mais ou menos ali a ideia do que pode acontecer. Então, fez 28 pontos. E olha, eu vou até esticar um pouco mais, seja homem ou seja mulher. Fez 28 pontos. Acalme-se, tá? Porque você tem chance, sim, de participar das próximas fases, tá? Então, pessoal, estou vendo ali muitos desesperos ali nas redes sociais. Normal, tá? Muita gente estudou muito para esse concurso. É um concurso ali que é uma boia no meio do oceano. Muita gente ali que não pôde fazer diversas polícias, né? Agora, teve uma oportunidade, que é uma carreira policial, a gente sócio-educador, né? E teve essa oportunidade e está temeroso de não ter conseguido entrar, mesmo diante de tantas pessoas que vão participar das próximas fases. Galera, é quase 4 mil pessoas que vão para esse TAF, tá? Quase 4 mil pessoas. Então, se você fez esse perfil que eu estou falando, em torno de 28 questões, a chance de você participar é gigantesca, tá? É monstruosa, tá? Então, coloque a sua nota no de olho na vaga, comente aqui, tá? Para que a gente tenha mais referências ainda de como está ali o termômetro das pessoas que fizeram a prova, para que a gente aí faça novos vídeos e comente aí essa prova da SESA. Beleza, galera? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.